Salve galera, tão velas paletinaria com mais um vídeo aqui para o canal de Flashday e galera seja muito bem-vinda mais um vídeo aqui no canal, hoje a gente vai fazer uma super invasão aqui a base do GTA V Killer, tá galera? Uma base sensacional, vou mostrar pra vocês melhor caminho, os melhores baús, tá? E o bug, vou levar tudo com o bug da morte infinita, né mano? Então se bora, vamos lá galera, já deixa o likezão aí, já tirei esse vídeo antes que você se fixa, vamos lá Galera, chegamos aqui na base, cuidado que tem uma torreta ali, dependendo de onde você nascer aqui na base vai ser perigoso, tá? Então fica com o fone ligado, se você ver que você está entrando na base tá tomando um tiro, fi, fecha o jogo e entra com a moto, né? Toma cuidado aí, ó Aqui a gente tem dois geradores, não precisa destruir a torreta, tá? Aí você olha e fala, mas tá, não tá faltando nada aí não? Como é que você vai matar os zumbis, né? Então galera, olha aqui, eu trouxe o material necessário, tá? Só pra poder... Eu trouxe até os kits ali, acho que nem vai precisar desses kits não, tá? Só se caso a coisa ficar complicada, beleza? Que eu vou fazer um bug da moto aqui, ó A gente vai pegar, descer da moto aqui, vou explodir essa parede aqui, tá? Vou explodir aquela, mas não, essa aqui, essa aqui pra gente fazer o bug da moto, tá? Beleza? Ó, pum! Eita, nóis! Agora a gente vai posicionar a moto aqui, galera, de uma forma que os zumbis não passam Passam, beleza? A gente não tem acesso ao bagageiro E agora? E agora? Agora tem acesso ao bagageiro, tá, galera? Olha o sucesso chegando E agora, ó, trouxe certinho, duas machadinhas ali, tá? É... pra poder... Que a gente vai ter mais machadinhas aqui, tá, galera? Beleza? Fala, não vou fabricar não, vou usar as que tem aqui Certo? Olha aí, a gente vai vir aqui agora, tá? Os zumbis já estão lá fora travados, vocês viram, né? Beleza? E... Aê! E agora quebrou a machadinha A gente vai utilizar uma machadinha pra abrir esse baú aqui, tá, galera? Mano, tudo planejado, galera? Ó Eita, nóis! Tudo planejado! Já temos até machadinha aqui o suficiente, tá? Pra poder tá quebrando os outros baús aí agora, tá, mano? Então vamos lá, fazer a eliminação dos zumbis Tem as armas aqui também, tá, galera? Pra gente poder tá fazendo a eliminação dos zumbis É... vou fazer o seguinte Pé de cabra tira pouco dano Esse aqui também tira pouco dano Catana eu vou levar pra base Vou pegar as que tem aqui, tá? Vamos quebrar esse outro baú Vai vir duas ordens de zumbi, hein? Ó, 51, tá? Ó, então vou tá utilizando essas aqui Vai demorar um pouquinho, ó Vou utilizar, tem mais catana ali, tá? Vou lá fazer a eliminação dos zumbis Ó, pode ver que eles estão... Nossa, até... Olha o travamento, catana É que tem muitos zumbis ali Eu tô gravando, né? Olha aí, ó Deixa eu trazer eles aqui, ó Vou trazer todos eles pra cá, ó Olha o tanto de zumbi que tá ali fora, catana Olha o tanto de zumbi, mano Deixa eu trazer eles todos pra cá Eita, nóis! Vai lá, vai lá, vai lá Faz aí, faz aí, faz aí Eita, nóis! Vamos fazer a eliminação deles aqui Com essas armas super fracas, catana Ó, agora traz eles um pouquinho pra cá, ó Perfeito? Ainda vai ser tudo bonitinho, tá? Eu vou fazer o corte aqui, tá? Faz a eliminação deles rapidamente aí Mano, mas é o seguinte Antes de fazer o corte Deixa eu dar um recado aí Cara, eu... Essa base aqui, esse vídeo Eu vou mostrar o melhor caminho A melhor estratégia Pra você poder tá levando Tudo que tem aqui nesta base, tá? Então, cara Considere deixar o seu likezão, tá? Pra fortalecer Deixa um comentário no vídeo aí, tá, mano? Porque quanto mais interações você tiver Com este vídeo aqui, né? Especial do canal Mais ele vai divulgar Então, quando, por exemplo A pessoa pesquisar o nome desta base Lá no YouTube É... O canal, ele vai ser recomendado Com mais facilidade, né, galera? Porque tem bastante interação, né? E vai ajudar aí bastante o canal E outras pessoas também, né? Então é aquela Você ajuda o canal Eu ajudo outras pessoas E essas outras pessoas vão ajudando outras pessoas E assim que continua, né? Essa comunidade aqui do Last Day, né, galera? Olha aí, então Deixa eu cortar aqui Que ainda faltam alguns zumbis, né, galera? Recado dado Likezão Comentário E se é novo, se inscreva Vamos lá Caraca, galera Bom, essa área é monstra, velho Olha isso Mano Eu tô impressionado Que eu digo em dizer Que eu acho que foi a melhor invasão Mano Foi uma forma muito boa Vou até pegar outro ali, tá, galera? Que vai vir mais uma ordem Do zumbi ali daqui a pouco, tá, mano? Caraca, velho Essa arma é muito boa da invasão, tá, mano? Gostei Esse aqui deixa eu deixar aqui, tá, galera? É, vamos terminar de abrir aqui, tá? É, vamos pegar essas armas aqui Vai vir mais uma ordem do zumbi no 70, né? Olha as armas O bug da morte Eu vou deixar pra fazer no final, tá? Vamos quebrar já logo os baús importantes aqui Beleza? Tô com uma chatinha de... Olha aí Eita Pega tudo esses itens Mano Vou levar essas peças de toito Vou levar tudo Eita Leva tudo pra base É, vamos colocar É, leva esses sensores de calor Tudo Tá, deixei os sensores de calor É, vamos lá Tem mais um baú aqui, tá? Ó Tem um baú aqui Que tem uma máscara de mergulho Tá, galera? Como é a primeira vez Que eu vou pegar essa máscara de mergulho Olha aí, ó Eu vou abrir esse baú Senão eu não abriria não Se fosse na minha conta principal Eu já tenho muitas dessas Na minha conta principal Aqui por hora eu não vou abrir, tá, galera? Só no finalzinho talvez, tá? Beleza? É, aqui tem um monte de roupa da SWAT, tá? Então é aqui Depois que eu fizer o bug da morte infinita Talvez aqui eu travo a moto E fico com o Big One aqui Pra pegar essas roupas ali, né, galera? Beleza? Vamos ver aí como é que vai ficar no final Porque eu tô... Eu tô com muita roupa E agora tem outra aqui, ó Vamos pegar esse baú, tá? E aqui tá... Nossa, esse aqui tá sucesso, tá, galera? E esse aqui também O ruim dessa base, galera Que são muitos poucos bons, né? Então isso... Ó, deixa eu mostrar aqui os itens Lá no Zumbis, tá? Olha aí, tá? Textura natal Beleza? Sucesso Moto caveiras Eu também não tenho, galera Caraca, mano Esse daqui você pega com o caçador cego Matando o caçador cego Se tiver sorte Eu já peguei aqui, cara Olha que legal, mano Moto caveiras E aqui Se liga Com tanto de pilha Cara, pilha É... Câmera Sucesso demais, né, velho? Deixa eu fazer a eliminação Dos zumbis ali rapidamente Eita, galera Todos foram Tenta eliminação Com sucesso, tá? Cara, muito bom Essa estratégia aqui Beleza, galera? Agora a gente vê Esse baú aqui de cima Cara, sabe qual o problema Dessa base, galera? Ó, tem outro gerador ali Vou levar esse outro gerador Sabe qual o problema Quantos de barulhos? 89 Sabe qual o problema Dessa base, galera? É que tem É... Cara, são É muito baú que tem, tá, galera? Pra levar os itens aqui, ó Tem mais ali na parte de cima, tá? Beleza? Aqui tem uns aços Tem uns baratos Só que eu não vou abrir Esses baús aqui, não, tá? É... Deixa eu ver ali Vamos fazer Vamos recolher todos os itens agora Pra fazer o banho da morte Eita, nós É só tudo de pilha aqui, galera Eita! Beleza, galera Voltei Certo? Agora é o seguinte, mano A gente vai fazer o banho aqui Da morte infinita, tá? Esse aqui são Os principais baús que a gente pegou Deixa eu ver se eu já coloquei todos ali Tá? O personagem tá até morrendo de fome e sede Já aqui, tá, galera? Eu vou fazer aqui O banho aqui da morte infinita Certo? A gente vai recolhendo todos os itens Este banho, galera Ele é secreto, tá? Então pra você ter acesso a ele Tá atualizado também Na descrição Vai ter o link do grupo do WhatsApp Beleza? É só entrar aí Pedir o link, tá? No Telegram também vai ter o vídeo lá ensinando Tá? No Discord Vai estar na parte de avisos, tá, galera? E também lá no grupo do Facebook Página do Facebook Certo? Beleza? Então você vai ter acesso a este banho secreto aqui Eu vou fazer o banho da morte aqui a primeira vez E já volto com vocês, tá? Aí, beleza Vamos reviver aqui Vamos guardar esses primeiros itens aí Certo? Chegamos aqui na base, galera Agora a gente vai, ó Recolher os itens daqui O gerador é o primeiro gerador que eu pego em invasão Tá, galera? Eita, vocês viram lá que tem três Eu vou trazer esses três geradores Eu vou colocar ele aqui Tá? Beleza? Vou pegar esses recursos aqui agora Certo? E vamos guardar, galera Olha o tanto de sensor de calor Esse aqui é extremamente raro, cara Mano, olha como é que tá bagunçado esse banho Eu tenho que arrumar isso daqui Certo? Olha aí Agora vamos lá Pegar os itens aqui Certo? E voltar lá na invasão Vou recolher todos os itens lá na invasão Eu vou ficar repetindo o bug da morte Tá? Perfeito, galera Fazendo todo o procedimento correto aqui, ó Pode ver A base Ela vai permanecer ali Certo? Deixa eu economizar um pouco De energia aqui, né, galera? Olha lá Certo? E agora a gente volta aqui pra base Vamos recolher os itens lá Vamos continuar Certo? Voltamos aqui Agora a gente consegue Pegar Agora a gente consegue pegar outro gerador, velho Entendeu, galera? A gente tem acesso a outro gerador aqui Tem um terceiro lá Vou levar Mano, vou levar três geradores nesta base Eu nem vi se tem alguma coisa na caminhonete aqui Deixa eu mostrar pra vocês aí Se tem alguma coisa ou não Ah, não Não tem não Até essas latinhas vazias eu posso levar, né, galera? Vou voltar pra cá Agora a gente tá sem proteção, né, galera? Sem contar Beleza? Vou colocar o gerador ali Vamos recolher os itens E vou morrer a segunda vez, tá, galera? Vamos lembrar que o Banco da Morte Não é só morrer Tem um esqueminha ali, tá, galera? Que ele é secreto Pra que ela não descolar Como é que faz? Eu vou deixar a moto ali, tá? Ou só vou recolher os itens mesmo Só pra mostrar pra vocês, tá, galera? Olha aí, ó Corpo, a gente vem aqui Pega os itens, né? Vou colocar lá de novo Lá na moto Beleza? Olha que sucesso, galera! E no finalzinho do vídeo Eu vou recolher todos os itens aqui Da base Tá? Ó Vou colocar essa daqui Aqui aí Certo Cadê a? Beleza? E agora eu vou fazer o Banco da Morte Novamente O... 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 Beleza? Roupa da Swat Depois eu levo essas roupas Da Swat Aqui Certo? Agora eu vou recolher todos os itens aqui Deixa eu morrer de novo Ainda não? Beleza? Então deixe seu likezão Se assistiu até aqui Se inscreva no canal Marque as notificações aí E acompanhe o vídeo aí No final Pra você ver todos os itens Quando eu vim aqui Deste Invesinho Se tiver dúvidas Deixe nos comentários Grande abraço E fui! 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 crate Fui! 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 Vamos lá. Vamos lá.